Que as amiguinha aí tu sabe que ela vem Vem da base, vem do vale, deixa de se ver também Sabe que a cachorretta tá fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente Tá pronta pra pista se jogar na vida Que é babu de ousadia Ai que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a trampa toda Tamo preparada pode vir que é coisa boa Ai que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a trampa toda Tamo preparada pode vir que é coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra